Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois, quando acabar, eles vos receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas também é fiel nas grandes, e quem é injusto nas pequenas também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse, Vós gostais de parecer justos diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. É uma continuação do discurso de Jesus, iniciado no trecho do Evangelho que ouvimos ontem. Aqui, Jesus fala claramente do dinheiro injusto, dinheiro sujo. Jesus falou tanto de fidelidade, porque os fariseus não eram fiéis. A idolatria aqui está marcada, não pelo apreço que eles tinham aos romanos, mas porque os fariseus estavam a serviço do dinheiro. E Jesus não considera isso nenhum tipo de fidelidade, mas de hipocrisia, pois eles gostavam de parecer justos diante dos homens, mas Jesus os lembrou que Deus conhece os corações de cada um deles. O dinheiro nos proporciona uma falsa segurança. Ele é útil para adquirirmos o essencial para nossas vidas, mas ele não consegue nos dar a essência de nossas vidas. Fé, respeito ao próximo, desejo de praticar a caridade. Os fariseus eram amigos do dinheiro. Jesus espera de nós sermos fiéis ao verdadeiro Deus, o Deus da vida, o Deus que nos ajuda a buscarmos todos o bem comum, a solidariedade. É este Deus, e não o dinheiro, que sai ao encontro do ser humano para gerar vida e vida plena. Para nosso agir vicentino, é preciso tratarmos com muita seriedade, transparência e responsabilidade esta questão do dinheiro. O dinheiro, a princípio, é injusto, como nos diz o próprio Jesus. Necessário, mas sujo, injusto. Por isso, nossa responsabilidade na administração do dinheiro, que deve ser destinado aos pobres, através de projetos, alimentos, melhorias em suas casas, compra de remédios, água, luz, que o dinheiro seja uma oportunidade de nos aproximarmos dos pobres, oferecendo-lhes melhorias, mas que o principal a ser transmitido seja a mensagem de que um Deus os ama e lhes quer bem como filhos e filhas. Oração pelas vocações vicentinas Senhor, mandai bons operários à vossa igreja, mandai missionários e missionárias, como convém que sejam, para que trabalhem de modo eficaz na vossa vinha. Pessoas, meu Deus, desapegadas de si mesmas, das suas comodidades e dos bens terrenos. Não importa se em pequeno número, contanto que sejam bons. Senhor, concedei esta graça à vossa igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. que Deus, nosso Pai, por intercessão de São Vicente de Paulo, de Santa Luísa de Marilac, e todos os santos e santas de nossa família vicentina, venha sobre vós a bênção de Deus. Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que todos tenham um ótimo dia. Fiquemos em paz. Que Jesus e Maria vos acompanhem. Amém. Amém. Amém.